E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui, o negócio é o seguinte Se você não me segue no Instagram, segue lá, tá aqui na descrição Bom, vamos ver aqui, eu já fiz isso da Amanda, agora a gente vai ver da Tracy Sim, mas tá ligado que no game ela, né, tem um negocinho ali e é os 7 segredos sujos da Tracy, mano Seguinte, esse cara costuma criar algumas cenas Mas eu tô ligado que tem algumas coisinhas aqui no jogo que... vamos lá, vamos dar o play aqui Deixa eu colocar o áudio que tá sem o áudio Tem umas coisas que... ó, como essa, isso aqui ó, eu já até fiz vídeo É, mais ou menos no começo do jogo que você consegue pegar isso daí, que é o namoradinho dela E o mais engraçado galera, ele vai... deixa eu ver se ele for mostrar aqui, se vai dar pra ouvir Ó, se liga Puta Vocês escutaram? Não falei nada pra vocês escutarem Isso daí galera, realmente acontece no jogo Eu não sei se vocês jogando ali, é... passou meio rápido Mas se você encontrar ela com aquele namoradinho É... Essa daí eu nunca vi Se você encontrar ela com o namoradinho ali, ela fecha a porta e você escuta aqueles barulhos Tá em inglês né, infelizmente Será que é... depois lá do iate? Deve ser depois do lance do iate Ó, o pôster da Tracy? Sério mano? Ah Ih caramba, ela tá... O cara tem um pôster dela O e-mail da Tracy Ih rapaz, tem um número, vamos ver É o telefone dela? Eu acho que o Trevor não tem né, o telefone da Tracy Deve ser algum áudio Quem manja no inglês, coloca aí o que ela disse aí nos comentários, hein Traduz aí pra nós É o Franklin Caramba Amanda e o Michael saindo junto ali, véi Oi Ué, mas isso é daí Não entendi, véi Isso aí é aquela missão que o Franklin invade a casa do Michael Eita Caraca Eu tô falando, esse cara costuma criar algumas cenas, então eu não sei Ah mano, aí não Aí não, aí não, aí não, aí não Aí não Can we do this already? Aí não, aí não, aí não e essa daí eu acho que é criada galera eu nunca vi isso aí no jogo e cara que ela tá com a garrafa de cerveja ali e aí e aí e a dava não não você foi criado velho certeza e aí eu espero que não mostre nada velho que isso aí no youtube não 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 abre não não abre não ah que é isso velho ver aí ai meu deus do céu velho Caraca aí não véi isso aí e aí é o que é o que é isso daí é aquela missão lá que depois que eu ele reúne a família lá tem um cara maluco que fica indo atrás dela inclusive você e persegue ele né e depois é realmente sair e é uma missão que é que é mano tá na parte do jogo você tem que avançar muito então você tem um um save tem coisas que no jogo que você precisa estar naquela naquele naquele momento se não você não consegue pegar tá ligado que o jogo vai tendo ciclos né é mas é aquele cara que tá perseguindo ela que vai lá vamos ver o que vai acontecer e eu não sei como é que eu não fiz um vídeo eu já até pensei uma vez fazer o vídeo e seguindo ele tá ligado para ver aonde ele vai né Não tem crédito. Você vê ele? Eu não acho que não. Talvez nós devemos olhar para Cluck and Bell. Rockford Plaza. Eu estava registrando autógrafos... ... na expo. As pessoas querendo te conhecer depois desse vídeo sobre Famer ou Shame? Sim, sim, os vídeos... Ah, bem, agora você tem que encontrar uma maneira de fazer dinheiro. Ei, desce! Olha isso! Temos encontrado esse carro? Não ainda. Ok. Ah, como é ir ao lado do lado e voltar na rua, passando o Crock a Hoop? Como é que uma mulher que está em um carro conversível... ... com seu próprio stalker. Você finalmente conseguiu, pai. Você criou seus filhos em Rockford Hills. O que eu estava pensando? Você sabe, é incrível que você se tornou tão bom. Ok. Você está por aqui? Ah! Carro azul, é ele! F***, ele está com você! Vamos lá! É esse maluco aí. F*** você, c******! F***, c******! F***, c******! F***, c******! F***, c******! F***, c******! F***, eu não sabia que ela já tinha um Taddy. Taddy? 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 fez aí você foi atrás dele acabou com ele é um velho é um velho mister sexo ai aquela mensagem velho caraca que eu preciso ver isso em português é deus mister sexo era tracer tuxa coisa assim que do trevor você ligar e aí eu nunca fiz isso cara de ligar o telefone dela com outro personagem e ela é azul e vermelho deixar ele fugir ou e já era e aí é mas faz sentido velho que a mensagem do telefone do acidente é mas aquela cena lá é criada tá galera e e cara o carro dela o carro dela no dizem que tem um ursinho né um ursinho dela no vestiário lá das garotas né e a gente ficou especulando na época e essa é a última cena é e aí galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa essa mulher passar ver aí é se gostou clica no gostei compartilha nós tamo junto foi e aí e aí